Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Code Bom galera, estamos mais uma vez jogando Call of Duty Ghosts E qual é a arma que a gente está usando, Jean? A gente está usando aqui a Gold PDW Que é uma arma secundária muito louca, né Chris? Ah, isso aí E cadê o Jean? Eu consegui ficar vivo antes de explicar com a arma que a gente está Onde é que é o ponto de encontro? O ponto de encontro é no trem No trem não pode ficar nas condições, hein vagabundo Tem que ficar na linha Ah, na linha, sei Na linha, igual o trem Estou escutando barulho Estou achando ali no trem Cadê ele no trem? Aqui, não está achando, não é vagabundo Você não está achando nem eu Seu ator, troll Então vai Eu ainda não tirei com ela, Chris É bom a gente tirar com essa arma? Ah, é legalzinho até, viu? A pessoa falou para a gente jogar com essa arma aí Então se você já quiser deixar com a arma que a gente vai jogar no próximo vídeo Ah, não Que mancada, velho Eu perdi essa kill, cara Era uma kill Kill conforme de easy Era easy, Chris? Com easy? Era gg easy Fala, gg easy Caramba, mas é que Eu não acostumei muito com essa arma para falar a verdade não Ai Mas está matando Poxa, lá em cima, velho Sim, vai lá buscar Vagabundo Eu já não estava com vida Fazer, vai lá buscar pelo menos Olha, pronto Agora eu me joguei aqui E tomei dano Está sangrando Tá, vai vai Vamos procurar o Chris Cadê você, velho Tchum 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 Pronto Tchum 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 Ah, que droga Ele jogou o negócio lá em cima Sabe de sacanagem Cabudo A usou das estratégias É, estratégia do nada Não está Estratégia do minuto Não, 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 acabou bala, acabou bala, acabou bala Corra, corre, corre Ah, meu Deus Acabou o bacia aí também, né, Cris? Ah, vagabundo Acabou nada Acabou a bala, eu fui na faca, quero nem saber Vagabundo, nem sei qual que é a faca É, chefe Sei lá Não, não é C Eu não sei qual que é a faca, não Ah, já sei, mas não vou te contar É o E Cada jogo que a gente joga a faca num lugar diferente Isso, dá reload, bem agora Isso, tô sem bala nenhuma Ai, cadê o Jean, cadê o Jean Ai, Jean Não vale subir aí, vagabundo Chega de subir em cima Cadê você? Ah, não subi não Vagabundo Você deu reload mesmo? Sim, eu dei reload Só que depois eu dei um over reload, né Eu falei que ele já tava dando reload, mas ele não tava mais Sim, eu dou reload aí Olha, como você sabe que eu tava no que cantinho? É... Map hack Vagabundo Tá toa Aham Olha aí, cara Olha aí Que que... Puta que... Aham Aham Sabe o que que é isso, Cris? Spaw hack Spaw hack Sim Sim Vagabundo Vamos sair daqui, meu Deus Pô Ai, meu Deus Pô, essa arma não tem bala Pô Ih, meu Deus do céu Passado Não vale Isso não vale Já nasce Perto de onde eu tô Que teco é esse? Olha lá É óbvio, né Ah, viu? Como assim? É só... Aonde eu paro, você vem É assim Eu vou ficar aqui Eu já vai aparecer aqui Quer ver? Vamos assim, Cris Eu vou ficar aqui Eu já vai aparecer aqui Isso não vale Cadê? Eu vou ficar aqui Eu já apareço aqui Vou dar esse tempo de spawn Eu já nasci, Cris Já tô aqui há muito tempo Já tá aí no meio? Não, tô não Tô nado no meio, Cris Você já me viu? Tô falando, já me viu Da onde? Não vi nada Nem sei onde você tá, já Eu também não Olha, que à toa Nossa, você é camuflado Com a... Com a grama branca desse mapa Eu quero ser gosto também, Cris Porque gosto é fantasma É difícil É nóis Você quer ser mais federation, não? Não, eu sou gosto Olha que a briga eu sempre pego Se você é federation Vai fácil me ver Opa Agora eu fiz Cris Ah Não deu certo Eu já vi passando aí As perninhas várias vezes E não deu certo Ai, já nasci muito longe Sim, nasceu muito longe Cadê o... Mas eu vou matar disso Falar que aí também, Cris Vamos matar por aqui Hum, tô gostando disso Como assim, entrar por aqui? Não tô gostando disso não Opa Cadê você, vagabundo? Tô aqui, ó Opa Obrigado por me avisar Onde você tá Ah, é? Por que acaba batendo tão rápido nesse treco? Ah, que droga, velho Que maldito Você escondeu atrás o negócio Sim, acabou a bala Vai esconder o negócio Não pode Tem que botar a cara Eu não Já vi A vida já não regenera Já tô com pouca vida Aí, viu? Só que você me dá, você mata Já acerta um monte Você não morre Pô, a bala acaba muito rápido Essa arma, Cris Ai, ai, ai Sai daqui Ai, você vagabundo Acabou a bala? Bala, vale a faca? Tá bom, então Só conta que acabou a bala Não, só de nada Acabou minhas balas já Não pode ir sem parar, não Acabou minhas balas Acabou minhas balas Acabudo! Beleza Que isso? Meu jogo minimizou Não vale Minimize hack Sim, minimize hack aí, Cris Que que é isso? Voltei já Tá de boa Acabudo Ah Continuou a vida Que já já é facão Não Agora começa a estratégia Estratégia, tá bom Até agora eu tô jogando Que nem no No baú Agora é só estratégia Só estratégia? Tá bom Eu também vou ser só estratégia Aqui Quero nem saber Cadê você, Cris? Aparece aí Eu tô aqui no meio Cadê tu? Fiz um barulho Também tô aqui no meio Quando você fala assim Você tá lá dentro de alguma coisa Ah, eu tô andando aqui, pô Quem tá andando? Você tá andando em outra linha de trem Então Porque dessa aqui não tá não Será? Eu peguei o trem errado Aí Peguei o trem errado, né? Sei Tá de malandragem aí Eu nem vejo você passando Você não passou nem uma vez Aqui na minha frente Sim, viu? Você tá dentro de alguma coisa Aí, viu? Já estamos dando tiro Da onde eu não sei Olha lá Olha que mentira Furou Varou o negócio Ah, mano Varei? Pelo amor de Deus Que que é isso? Arba é ruim Vai dentro da tacidão, Cris Aqui eu não te conforme Não me conforme Não te conforme? Não, não, não Ah, então vai, facão Então vai, facão Ah, não Acabou Matou com o facão Maldito Vai, facão Vem pro papai Ah, não Tem que matar esse facão Nada de facão Opa Vai, facão Vai, facão Vai, facão Não tô gostando Não tô gostando disso Seja, eu ganhei o wave lá Como que você chamou isso? Opa Ah, que droga, velho Olha onde que mandou Só na malandragem Lá longe Que 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 o bagulho vale? Sei lá Não sei, eu ganhei a ganada Que nem sabia o que tinha Não vou nem pegar esse treco Você tá lá Só nas armadilhas Ó, eu também tenho uma parada dessa Pronto Que isso? Tomou o tiro, facão Dá onde você tomou o tiro Vai, me leva Me leva Mata o facão Mata o facão Não 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 Dog killer Dog killer Ai, meu Deus Que que isso? Que que isso? Que que isso? Que que isso? Isso que? Sei lá Frente set com Não sei das quantas Tem um set com Cadê, cadê, cadê Opa, tá dando tirão Onde? Acho que eu não te vi aí Né, vagabundo? Acho que eu não te vi aí Ai, meu Deus 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 Nossa, Cris Eu peguei um negócio aqui Mas Eu vou usar Sério? Sim Se eu fosse você Eu ficava dentro das casas agora Vagabundo E era seu Era seu Sua caixinha, Cris Pode estar escutando? Eu tô Lógico que eu tô Eu nunca peguei esse treco O que que isso faz? Eu não sei Eu nem sabia que eu tinha isso É um avião que voa Não, não voa Sim, eu tô perdendo E tem esse bagulho aí fora Que safado Eu não posso sair De onde eu tô Eu sei onde você tá Mais ou menos Sabe? Não Mas cadê você, vagabundo? Você tava aqui e sumiu You think Cris Você tava aqui e sumiu Você tá usando o bagulho? Você tá parado? Não, eu usei Ficou um avião rodando aí sozinho Sozinho? Sim Eu não controlo ele não E você, cadê? Eu tô aqui na linha de trem Opa Ah, que droga, velho Ah, não Essa parte você não valeu Eu não vou colocar, não Eu vou editar Eu vou editar Ela vai parecer que eu tô ganhando Sim Eu preciso Coloca lá Não, pessoal Só deixa o shot Ai, meu Deus Sim, só parece o shot Que isso? O filme matou Não, velho Ah É mesmo Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, já sabe Deixe seu gostei Comentário, favorito E diga aí Qual é a próxima arma Que a gente deve usar A gente vai ficando por aqui Falou